A Volkswagen do Brasil, apresenta em agosto de 2020, a linha 2021 do SUV compacto T-Cross, que tem como novidade, a introdução da nova central multimídia VW Play em todas as versões, que mostraremos em detalhes neste vídeo. Mas antes não esqueça, já deixa aquele seu like, e não fique de fora. Se inscrevendo em nosso canal, e ativa o sininho das notificações para não perder de nenhum de nossos vídeos. O VW Play, será item de série no T-Cross em todas as versões. Traz tela sensível ao toque de 10,1 polegadas de altíssima resolução, HD+, anti-riscos e somente com botões virtuais. X-Cross Comfortline, e Highline. Ainda mais equipadas. As versões Comfortline 200 TSI, e Highline 250 TSI. A partir da Comfortline, o SUV passa a contar de fábrica com ar-condicionado com controle digital de temperatura climatronic, câmera de ré, porta-malas com sistema de ajuste variável de espaço, SAV, sensor dianteiro de estacionamento, além do traseiro, espelhos retrovisores externos com rebatimento automático, iluminação ambiente em LED e sistema QC, que permite acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para a partida do motor. Entre as novidades da configuração para a linha 2021, estão as rodas de liga leve de 17 polegadas, manila diamantadas com parte interna na cor preta, e sistema de detector de fadiga do motorista, que analisa uma série de parâmetros e identifica se o condutor está cansado, sugerindo, por meio de um alerta visual e sonoro no painel de instrumentos, um pit stop para despertar e depois continuar viagem. Por falar em painel, a versão Comfortline é equipada com o painel de instrumentos Active Info Display, com tela de 10,25 polegadas 100% digital e configurável. Além de ser um recurso exclusivo no segmento, o Active Info Display, juntamente com a central VW Play, agora de série também para o T-Cross, cria uma ilha digital única no mercado, proporcionando experiência especial em conectividade com muita qualidade, e de forma intuitiva. Como opcionais para a versão Comfortline, estão disponíveis o teto solar panorâmico Skyviews, espelho retrovisor interno eletrocrômico, bancos revestidos parcialmente em couro, entre outros. Para a versão topo de linha Rain Line, além de todos os itens da Comfortline, a versão topo de linha agrega itens como moldura cromada nos faróis de neblina, frisos cromados na região inferior dos vidros laterais, rack de teto em acabamento, bancos revestidos parcialmente em couro, espelho retrovisor interno eletrocrômico, pedaleira esportiva com acabamento em alumínio, sensores de chuva, e crepuscular, e sistema start-stop, que desliga e liga o motor automaticamente, quando o T-Cross para em semáforo, por exemplo, gerando maior economia de combustível. A configuração Rain Line conta com alguns opcionais exclusivos. A começar pelo sistema de som, premium bits, e com subwoofer, e faróis full LED, com iluminação diurna, DRL, em LED também integrada. Destaque total para tecnologia Park Assist 3.0, assistente de estacionamento, que permite o estacionamento autônomo em vagas paralelas e transversais, e agora com a função de freio de manobra. O teto solar Sky Views também é opcional, assim como na Comfortline. Desempenho e consumo. O motor 250 TSI Total Flex, que equipa exclusivamente a opção topo de linha Rain Line. Com 4 cilindros e injeção direta de combustível e turboalimentado, este propulsor entrega 150 CV de potência máxima e 25,5 kg FM de torque, disponível já a partir de apenas 1.500 rotações por minuto. Juntamente com a conceituada transmissão automática de seis marchas, este coração entrega acelerações vigorosas e retomadas impressionantes. Em números, o T-Cross com motor 250 TSI, acelera de 0 a 100 km por hora em somente 8,7 segundos, e a velocidade máxima, é de 198 km por hora, tanto com etanol quanto com gasolina. Os números de consumo, de acordo com medições realizadas pelo Inmetro, o Volkswagen obteve 11 km por litro na cidade e 13,2 km por litro na estrada, quando abastecido com gasolina. O 200 TSI, oferta 128 CV de potência e 20,4 kg FM de torque entre 2.000 e 3.000 rotações por minuto. Para este motor duas transmissões estão disponíveis. Manual e automática, ambas de 6 velocidades. Dimensões. O T-Cross tem 4.199 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, sem os espelhos retrovisores, e 1.570 mm de altura. No entanto, a medida que faz o T-Cross ser a maior referência em espaço interno no segmento dos U-Compactos, é a distância entre eixos. 2.651 mm. O porta-malas tem capacidade para 373 litros, porém, com um inteligente recurso, que ajusta a inclinação do encosto do banco traseiro, este número salta para excelentes 420 litros. Volkswagen T-Cross 200 TSI manual, 91.660 reais. T-Cross 200 TSI automático, 99.090 reais. Volkswagen T-Cross Comfortline 200 TSI, 112.120 reais. T-Cross Highline 250 TSI, 120.600 reais. Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo, já deixa aquele seu like, assim ajuda o nosso trabalho, e me ajudando, agradeço de coração, e se não for inscrito, já se inscreva, ativa o sininho das notificações, para ser notificado assim que sair novos vídeos, e gostaríamos muito de saber, o que você achou do novo veículo, deixando aqui embaixo o seu comentário, obrigado quem ficou até aqui, um forte abraço, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.